Lewis Hamilton tem tomado um sacode de George Russell nas classificações e na tabela do campeonato pós-Mônaco está 12 pontos atrás da jovem promessa britânica. Afinal, o que está acontecendo com o Hamilton? Quais são as suas reclamações sobre o carro? E o mais importante, ele ainda está em alto nível ou estamos vendo o declínio de Lewis Hamilton? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, agradecendo a todos vocês que votaram lá no iBest, estamos passando de fase no iBest, muito obrigado mesmo e te convido a estar sendo membro do canal, se você tiver interesse em camisetas excepcionais da Fórmula 1, tem a Fadok BR com desconto e frete grátis com o cupom Ressaca F1 e tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming. O F1 Manager está lá, o F1 24 também, enfim, todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Vamos ter um vídeo aqui falando sobre Lewis Hamilton porque o público no geral está começando a se perguntar o que está acontecendo. Uma derrota até o momento absurda no qualifying em 7x1 coloca a Hamilton como sendo um dos principais tópicos de discussão, principalmente que ele vai para a Ferrari ano que vem, então tem aquela coisa, né? Ele está só desmotivado, ele está esperando o carro da Ferrari, ele está em declínio, o que está rolando? Bom, vou estar pegando uma matéria como base e também expressando a minha opinião em cima disso, a matéria é do Mark Hughes, que sempre faz matérias excelentes lá no The Race, o link vai estar aí na descrição e quero começar colocando aqui para vocês uma tabelinha que ele acaba nos ajudando muito com a diferença até o momento na temporada de qualifying contando tanto a classificação da corrida principal quanto a classificação para as sprints. Então você confere nessa tabelinha que basicamente Norris e Piastri é a dupla mais equilibrada do grid, tendo 4 centésimos de diferença entre os dois, depois você já tem Russell e Hamilton com 6 centésimos, ou seja, é muito próximo. A dupla mais distante é Verstappen-Pérez, que é uma coisa que a gente já vem conversando também há muito tempo, com 3 décimos de diferença é bastante coisa. Mas falando de Russell e Hamilton, a diferença então média não é tão grande, para estar um 7x1 você percebe que na verdade eles têm andado muito próximos no geral e isso se reflete também nas outras duas temporadas, já que se você pegar, por exemplo, no ano passado, Russell ficou à frente de Hamilton por 12 a 9, com uma margem aí de 1 centésimo de diferença ou 17 milésimos de diferença. Lembrando que o comparativo aqui está sendo as sessões em que você consegue fazer esse comparativo, se um piloto teve problema na sessão, problema de motor, não conseguiu fazer a sessão de classificação, aí não conta no comparativo. Já em 2022, Hamilton é que conseguiu ficar à frente, ganhando de 11 a 5, só que a diferença foi ainda menor, foi de também 1 centésimo, mas na casa dos 15 milésimos. Então nos 3 anos eles estão andando muito próximos, sempre abaixo de 1 décimo, e agora em 2024 é que nós temos essa diferença de 6 centésimos, ou seja, está começando a ir para mais próximo de 1 décimo, mas ainda assim é uma diferença muito pequena entre os dois, um equilíbrio muito grande. Só que de qualquer forma, na estatística você tem 7x1 para George Russell. E o que está fazendo com que o Russell fique à frente do Lewis Hamilton? Primeiro, Russell não é um piloto ruim. Há uma certa ansiedade no público de Fórmula 1 em taxar os pilotos de acordo com a última corrida que fizeram. Por exemplo, Pérez não tem ido muito bem na Red Bull, eu falo aqui para vocês que ele é um bom piloto, mas vai ter gente falando que ele é péssimo, horroroso, que ele não merece estar na Fórmula 1, sendo que ele já mostrou que é um bom piloto em equipe de meio de pelotão. Mas essa necessidade da análise muito em cima da última corrida acaba por vezes nos tirando um contexto mais geral. Russell já se mostrou ser muito rápido. O que ele fez na Williams em seus anos lá realmente chamou a atenção e todo mundo queria ver ele com um carro mais capaz. Então ele não virou um piloto ruim do dia para a noite, ele não está talvez performando de forma excepcional conforme fazia com a Williams e também vale lembrar que em 2020 ele pegou a Mercedes do Hamilton quando o Hamilton não pôde correr em saque e estava à frente do Valtteri Bottas, inclusive Russell era o favorito para vencer aquela corrida até ter problema com o carro. Então é sim um piloto muito bom, é sim uma grande promessa da Fórmula 1, é um piloto que existe uma expectativa muito grande, assim como Norris, como Leclerc, por exemplo. Então a comparação do Hamilton não é também feita com um piloto qualquer. Por outro lado, nós temos um heptacampeão mundial, um piloto já estabelecido com recordes absurdos na categoria e que também não tem mais nada a provar para ninguém, por mais que algumas pessoas também achem que Hamilton não é grande coisa. E Hamilton tem reclamado do W15 porque mexe muito com um trato que ele tem específico, com uma característica muito específica do Hamilton de lidar com o carro. Ao longo de sua carreira, Hamilton tem demonstrado uma capacidade muito boa de frear muito dentro da curva e ainda assim conseguir rotacionar o carro antes dos demais para poder fazer a curva. Então ele consegue ter uma peculiaridade no seu estilo de pilotagem. Então essa confiança na frenagem do carro e também na curva, em como ele vai estar fazendo a curva, na capacidade de rapidamente mudar a rotação do carro, faz com que o Hamilton tenha características excepcionais que o levou a sete títulos mundiais. Só que com o W15, Hamilton tem reclamado, como por exemplo no Grande Prêmio de Mônaco, que o carro não vira, principalmente em curvas mais lentas. E isso, obviamente, acaba influenciando na sua percepção do carro, no seu feeling do carro. E também, é claro, devo dizer, que o problema está ali para os dois pilotos. Só que por George Russell não ter necessariamente o mesmo estilo de pilotagem de Lewis Hamilton, então talvez o efeito para ele não seja tão impactante. E aí eu vou abrir um parênteses aqui com vocês. Eu sempre tenho falado no canal, já há muitos anos, eu falo isso aqui no canal, que os grandes pilotos, os gênios, eles têm uma capacidade adaptativa muito forte. Se você pega, por exemplo, um Ricardo da Vida, que é um bom piloto, mas não é gênio, ele já não consegue se adaptar tão bem a carros distintos do seu estilo de pilotagem. Hamilton, Alonso, esses caras diferenciados, até mesmo Verstappen, as pessoas acham que a Red Bull é a mesma coisa dos outros regulamentos e não é, são carros completamente diferentes até o trato do carro. São pilotos que se adaptam muito, você consegue ver isso através das telemetrias, comparando diferentes eras nos mesmos circuitos, você vendo esses pilotos tendo tratos, tendo uma abordagem distinta com os carros e conseguindo ser rápido com isso. Você vê que mesmo o Hamilton não estando satisfeito com o carro da Mercedes, ele ainda assim anda a seis centésimos atrás de um piloto, que é uma grande promessa da categoria. Então mesmo já, entre aspas, velho e não precisando provar mais nada a ninguém, Hamilton consegue ser muito rápido no comparativo com outro piloto que é muito rápido, mesmo com um carro que mina uma das suas principais características, que mina uma das suas principais qualidades. E um outro ponto interessante aqui é que a idade do Hamilton também está sendo colocada em xeque, afinal, ele já está entrando no seu período de declínio. Tem alguns estudos bem legais, inclusive até vieram no meu privado pedir ajuda com o TCC e eu mandei vários estudos para a pessoa sobre questão da idade no esporte e quando que os esportistas atingem o seu prime. E basicamente, entre os 29 e 31, 32 anos, você tem os grandes esportistas das mais diversas áreas que envolvem efetivamente o físico tendo o seu prime, o seu melhor nesse período, 29, 32 anos, esses caras estão no seu melhor. Quando vai chegando ali nos 35, já tem uma queda acentuada. Claro que existem exceções e você está vendo em Hamilton e Alonso essa exceção, por mais que o Alonso também em 2024 não esteja apresentando grandes performances, mas até o ano passado você vê que ele estava andando muito bem. Então a idade é um fator a se considerar. Hamilton e Alonso são dois pilotos incógnitas para as próximas temporadas. Nós não fazemos ideia se eles vão conseguir manter o mesmo nível porque eles já estão com uma idade avançada. Hamilton vai fazer 40 ano que vem. É uma idade que para um esporte físico que exige bastante do reflexo e desse feeling, você já começa a ficar um tanto quanto defasado e você vê que jogadores de futebol aposentam com 30 e alguma coisa, é raro um jogador com 40 anos ainda em alto nível, até porque geralmente esse jogador de 40 anos joga bem menos, ele se movimenta menos, etc. Você pode ver isso até mesmo aí com Messi e Cristiano Ronaldo que nem 40 anos tem ainda também. Então a idade é um fator a se considerar, mas somente com o tempo vamos poder concluir isso. Eu já falei algumas vezes também aqui, não vou me recordar se foi em 2018 ou 2019, que eu falei talvez o Hamilton até esteja entrando no seu declínio, só que o declínio dele é muito lento, não é por exemplo como o do Vettel, como o do Raikkonen, como o do Button, que foram declínios assim absurdos, o piloto simplesmente já não performava bem do dia para a noite, cometia muitos erros, etc., vivia de lampejos. Hamilton, se ele está em um declínio, ele está em um declínio muito lento e esse declínio muito lento ajuda ele a se manter ali entre os melhores porque o cara é uma lenda viva, um piloto de extrema habilidade absurdamente fantástico. E é claro que o último ponto abordado do que pode estar aí influenciando o Lewis Hamilton e as suas performances é a motivação, seja após Abu Dhabi 2021 em que claramente ele fala que se sente roubado e tudo mais, como também com a possibilidade de ir para um carro muito melhor ano que vem. Talvez Hamilton nem esteja ligando muito para a temporada 2024 e essa é uma teoria que está rolando por aí, por mais que eu ache assim que esses caras tipo Hamilton, eles têm gana por vitória sempre, eles nunca querem ficar para trás do companheiro, eu não ficaria surpreso se no ano que vem nós víssemos um Hamilton muito melhor, muito mais animado, um Hamilton com muito mais sangue nos olhos, com muito mais disposição para vencer por ter um carro melhor, já que tudo indica que a Ferrari terá um carro bem melhor que o da Mercedes, ainda mais a Ferrari agora nas últimas provas botando pressão na Red Bull. Então existem vários fatores a serem levados em consideração, porém nada, absolutamente nada vai mudar o fato de que nós temos um 7 a 1 para o George Russell em classificação e 12 pontos à frente na tabela de pilotos. Muitos méritos do Russell, Hamilton obviamente não vai ser diminuído por conta disso, eu sei que os fãs do Hamilton talvez fiquem putos, você vai às vezes fazer uma crítica ou fazer uma análise falando que outro piloto está melhor, o cara não vai gostar, isso acontece com os fãs do Verstappen também, mas hoje essa é a realidade e eu ainda espero muito do Hamilton, principalmente para o ano que vem, quando estiver na Ferrari. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha que está rolando com o Hamilton? Fala aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e claro nós teremos o grande prêmio do Canadá, vamos estar fazendo toda a cobertura ao longo da semana. Um grande abraço, valeu e falou!